Gente, o resultado final ficou assim e se você quiser saber como eu fiz isso aqui e como isso aqui vai se transformar em um cabelo super cacheadinho, super beach waves, maravilhoso, glamouroso, continua assistindo esse vídeo. Não reparem a minha cara, pelo amor de Deus, porque estamos ainda no processo de ficar bonita, tudo a pau. Eu lavei o meu cabelo hoje de manhã e eu deixei ele secar natural. Ele é aquele liso com movimento, o que eu gosto muito dele. Só que como vocês podem ver, ele tá um liso com movimento, porém sem cachinhos, sem ondinhas, sem aquele glamour que é o que eu realmente quero dar pra ele. O que vai dar o tchoc no seu cabelo, vai fazer o seu cabelo dar a textura que você quer muito mais rápido. Claro que vai funcionar se você não usar nada, mas eu gosto de incrementar a textura do cabelo, deixando ele mais ainda assim, mais no formato de ondinhas, de cachinhos, usando esse texturizador da By Nature. Tipo, a gente chama aqui de Sea Salt. Eu não sei qual é a tradução dele em português. Ele contém óleo de coco, então ele dá uma hidratada ao mesmo tempo que ele dá uma textura pro seu cabelo. Eu gosto do meu cabelo com movimento. Quando ele seca natural, ele fica com movimento. E quando eu quero ele mais movimentado ainda, tudo a pau, eu uso esse texturizador que eu comprei na TK Maxx, que foi, sei lá, 5 libros. Foi muito baratinho. Vou dividir o cabelo como eu quero. O melhor é a gente dividir no meio. Essa parte aqui eu vou dar uma prendida. A única coisa que você vai usar serão essas borrachinhas, o spray, se você quiser, se você não quiser, não precisa usar, e as suas mãozinhas, que vai ser um talento aí que você tem que desenvolver. Se você não conseguir de primeira, você vai fazendo e vai tentando, porque eu sou péssima. E eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Essa é a parte que eu divido o meu cabelo. Não precisa dividir certinho, você pode dividir do jeito que você quer. Você prende a parte que você não vai fazer. E aí eu pego esse spray de texturização e desço, ó. Boto uns spray maneiros. Ele tem um cheirinho maravilhoso de coco. Você não pode também deixar o seu cabelo duro, né? Dependendo do produto, do texturizador que você tá usando, você vai deixar o seu cabelo duro. Tá bem úmidozinho por causa do produto. E você simplesmente vai ter que usar as suas habilidades. Você vai pegar uma mecha aqui da frente, olha. E você vai dividir em duas. Tuto pão. Você vai enrolar um cabelo no outro, olha. Esse aqui vai pra trás. E esse aqui vai pra baixo. Quando ele vier pra baixo, você já pega mais uma mechazinha de cabelo, tá? Pegou mais uma mechazinha de cabelo, foi pra trás. E esse vai pra baixo. Quando você for pra baixo, você pega mais um pouquinho de fio de cabelo. E você vai fazendo esse twist, tá vendo? Olha. Foi pra trás. Esse vai pra baixo. Quando ele for pra baixo, você pega mais um pouquinho de cabelo. E aí você pode fazer um twistzinho assim, né? Você pode enrolar. E aí você vai ter um domínio maior do cabelo. E você puxa esse pra trás. Faz firme, gente. Tenta fazer o mais firme que vocês conseguirem. Porque eu acho que ajuda a você ter firmeza e o resultado ajuda um pouquinho melhor. Esse veio pra baixo. Se você pegou mais uma mechazinha aqui, vai invertendo. Eu sou péssima com as mãos. Meu Deus do céu. Tô topada. Eu tenho muito cabelo, gente. E a hora que dá uma bosta, eu tenho que começar de novo. Mas não desistam. Porque dá péssimo final. Só pra baixo, pegou mais um pouco de cabelo. Ó. Você parou aqui mais um pouco de cabelo. Você vai pra trás. De novo. O de baixo, ó. Eu tenho mais um cabelo. Aqui atrás é um cabelo caríssimo. Porque eu tenho muito cabelo. Tá louro. Tem valor de... Tá dando uma bosta. Parece que tá dando tudo errado. Mas vai dar certo. Quando você pensar que tá dando tudo errado, você vai firme que vai dar tudo certo. Mas dá certo. Tá louro. Aí você pega mais um pouquinho de cabelo. Tá? Enrola. E faz o seu melhor. Faz o seu melhor. Cheguei na última pontinha. Juntei com esse daqui. Não sei como que eu vou juntar com esse daqui. Enrola assim. E aí você enrola tudo, gente. Aqui, chegou aqui. Você faz assim um coquezinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas faz um coquezinho aqui. Pega a borrachinha. A xuxinha de cabelo. E faz um negócio aqui na sua cabeça aqui, gente. Foi! Deixa eu tentar mostrar. Aqui ele tá todo enroladinho. Tá vendo? Pra dentro. Chegou aqui no final. Eu dei uma enrolada mais no cabelo. Agora a gente vai fazer o próximo. E prender um nó aqui dentro do bagulho. Tá o twisterzinho aqui. Tá? Todo aqui na cabeça. E aqui tem o coquezinho. A mesma coisa aqui. Sempre um lado parece que tá melhor que o outro. Ó, esse lado aqui eu acho que tá melhor. Aí esse lado aqui tá meio coiso. Mas no final dá tudo certo. O que eu faço agora? Eu expiro mais um pouquinho. Meu cabelo agora vai ficar assim o dia inteiro. E no caso, gente, que olheira é essa, gente? Pelo amor de Deus. Transformação depois que soltar esse cabelo. Agora eu vou ficar assim com esse cabelo o dia inteiro. São 10 horas da manhã. E eu vou tirar mais ou menos, eu acho que eu vou tirar esse penteado. Umas 5 horas da tarde. Pronta já pra sair. Então eu vou fazer minha maquiagem. Vou tomar meu banho. Vou fazer tudo. E depois, o último dos últimos, eu vou tirar. E pra ver como é que vai ficar. Com certeza vai ficar bom. Eu espero, porque agora eu tô gravando. Tem que ficar bom. Se você acha que o seu cabelo não vai ter uma forma rápido, como o meu toma, você pode fazer esse penteado da noite pro dia. Então você pode dormir assim, com ele assim, o penteado assim. E você acorda no outro dia, faz o que você tem que fazer. E quando você for sair de casa, você tira. Que o resultado vai ser o mesmo. Eu sei que o meu cabelo dá forma muito rápido. E esse produtinho aqui também acelera, né? Dá mais textura ainda pro cabelo. Então eu sei que se eu fizer no mesmo dia, quando chegar mais tarde, o meu cabelo já vai ter o resultado que eu quero. É prático, super simples de fazer. Não precisa de muita coisa. Não danifica o seu cabelo. Enfim, maravilhoso. Agora vamos pro resultado final. Toto pão. Daqui algumas horas a gente se encontra. Bem glamourosa. Bem transformada. Porque a soleira, Deus me livre. Tchau. Olha quem tá pronta. Toto pão. Então, gente. Já tô aqui. Prontíssima. Armadinha. E maquiada. Olha a diferença da maquiagem Jesus Cristo. Com a maquiagem renova a pessoa, né? Enfim. Já fiz tudo. Já me aprontei. Já passei maquiagem. Só falta a parte do cabelo. Hoje eu tenho uma festa pra ir. Por isso que eu decidi hoje fazer esse vídeo pra vocês. Pra mostrar como é fácil ter um cabelo legal. Glamuroso. Ainda assim, não fazendo tanta coisa. Simplesmente fazendo esse penteado. Esse penteado aqui. Que se não tivesse tão zoado. Eu até saía com ele assim, né? Toto pão. Tô nervosa pra tirar. Porque se der merda, esse vídeo não vai valer de nada. Mas vamos lá. Olha, eu espero que esteja bom. Toto pão, gente. Toto pão. Olha, é a hora da verdade agora. Olha aqui. Olha só. Gente, eu não tô zoando. Olha só esse cabelo. Esse penteado ficou bom. Meu Deus. Eu nem tô acreditando. Porque eu pensei que se ficasse uma merda, esse vídeo não veio anular. Gente, tá sim. Tô pronta pra sair. Toto pão. Só que não, né? No caso, agora a gente vai pentear com os dedos. A gente vai penteando com os dedos. Olha que cabelo. Gente, olha esse cabelo. Toto pão, gente. Toto pão, gente. Olha esse cabelo aqui. Você não imaginou que esse cabelo ficaria desse jeito aqui. Só fazendo o que a gente fez. Como eu sei que o meu cabelo, ele toma forma muito rápido, eu sei que ele vai ficar assim, onduladinho, bem volumoso a noite toda. Mas pra garantir, eu venho aqui com esse hairspray. Ele é enorme assim, gente. Porque minha mãe é um cabeleireiro. Inclusive, eu tô aqui no estúdiozinho dela. Muito gracinha. Quem quiser só saber mais informações do estúdiozinho da minha mãe aqui em Londres, é só entrar em contato comigo. E aí eu venho aqui, ó. E já dou uma... Já dou uma fixada. Ai, gente, meu olho. Eu sou péssima nessas coisas, gente. Se tem uma pessoa péssima com cabelo, sou eu. E a minha mãe é cabeleireiro, né? Mas tudo bem. Olha só. O resultado final é esse aqui. Claro que o Baby Lee, se você fizer o Baby Lee de verdade, vai ficar diferente. Mas eu acho um resultado bem satisfatório e bem bonito, né? Bem natural. Pra quem quer, né? Ter um cabelo glamuroso lá naquele momento especial. E também sem danificar muito o cabelo. E... Enfim. Eu amei, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha pra mim. Esse vídeo merece ser compartilhado e atingir mais pessoas. Pra cada vez mais as pessoas conseguirem se virar e ficarem ainda mais bonitas fazendo as coisas em casa sem gastar dinheiro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações pra você nunca perder nada do que eu posto. Me segue no Instagram, que eu sempre tô postando fotos, sempre tô postando novidade. E enfim, isso surgiu lá primeiro, pra depois eu fazer um vídeo aqui. Enfim, gente, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bem glamurosa desse jeito, tudo bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.